Boa noite a todos, hoje a palestra será sobre a importância das 5 liberdades 5 liberdades do gado leiteiro para produção de leite, que será ministrada pelo professor Dr. Jomel Francisco dos Santos Ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica Campos de Garanhões No ano de 2011, é mestre em Sanidade e Reprodução e Ruminantes pela mesma instituição E especialista em Saúde Pública pela Universidade de Pernambuco, UPR Ambos os cursos concluídos no ano de 2013 Doutor em Ciência Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, concluído em 2017 É membro da Associação Pernambucana de Buiatria, a PEB, desde 2012 E atualmente é professor de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus, Zona Leste Trabalha com o ensino de medicina e produção de grandes animais Com ênfase em Ruminantes, comportamento e bem-estar animal, fisiologia veterinária, forragem e cultura Fisiologia, higiene veterinária, educação e saúde E coordena pesquisa e iniciação científica voltada à área de saúde pública, clínica e epidemiologia E produção animal e promove a extensão acadêmica por meio de projetos de educação e saúde E avaliador do INEP-MEC Boa noite, tudo bom Benedito? Tudo bem, boa noite Desejo uma boa palestra Tá certo, muito obrigado Benedito, então já coloco aqui para abrir a apresentação Tá aparecendo aí já? Então, como eu fui apresentado, meu nome é João Mel Francisco dos Santos Atualmente sou professor do curso de Medicina Veterinária Do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Amazonas Do curso de Medicina Veterinária E também contribuo no curso de Tecnologia Agropecuária E para mim, primeiramente, eu queria fazer um agradecimento aqui especial Ao meu amigo professor Alexandre Mota Pelo convite, juntamente com a Libivast Para fazer essa apresentação para vocês Me sinto muito honrado Estar aqui nesse momento Para falar de um tema tão importante Para a nossa bovinocultura de leite No país inteiro E quando eu recebi o convite Eu fiquei muito feliz Porque eu acompanho a Libivast Eu acompanho os trabalhos de vocês Gosto muito Vocês sempre trazendo pessoas de renome aí E a confiança no meu nome para estar aqui hoje Eu me sinto lisonjeado com isso Então, prometo tentar fazer uma boa apresentação para todos Tá certo? Então, a nossa apresentação Ela vai correr Vai ser decorrida Por meio de uma introdução Depois vamos falar o que a vaga precisa para produzir leite E vamos falar das cinco liberdades Como o tema é a importância das cinco liberdades Do gado leiteiro para a produção de leite Vamos falar sobre a liberdade fisiológica Liberdade sanitária Liberdade psicológica Liberdade comportamental E liberdade ambiental E depois vamos concluir com algumas considerações finais Então, antes de iniciarmos O assunto propriamente dito Eu queria fazer uma breve introdução Fazendo uma pergunta para vocês Vocês podem responder no chat aí Ou vocês podem também apenas refletir sobre o que eu vou trazer para vocês Qual que é o grande segredo da vida? Vamos pensar um pouquinho Qual que é o grande segredo da vida? O que a gente tem que fazer na nossa vida? Qual que é esse segredo de viver? Então, para responder essa pergunta Trago aqui a figura do Grande professor e filósofo Mário Sérgio Cortella E ele Eu aprendi essa história com ele E ele Nas suas palestras e tudo Ele diz que Falando sobre o grande segredo da vida Ele ensinou auxílios dele O grande segredo da vida Mas quando eles eram bem crianças Ele falava Quando vocês tiverem 12 anos Eu vou contar qual que é o grande segredo da vida para vocês E quando o filho dele mais velho Completou 12 anos Correu Atrás dele e perguntou Pai, qual que é o grande segredo da vida? Eu já completei 12 anos Ele falou Meu filho Eu vou falar para você Mas você não conte ao seu irmão Só quando ele tiver 12 anos E o menino ficou todo Curioso, né? E aí ele chamou ele no canto e falou O grande segredo da vida, meu filho É que Vaca não dá leite E aí o menino ficou olhando para ele Se perguntando Ué, vaca não dá leite? Não, vaca não dá leite É preciso que a gente vá atrás Que a gente ordene Que a gente dê alimento para ela corretamente Que a gente trate ela bem Para que ela possa produzir leite Então vaca não dá leite, pessoal Vaca produz leite Isso é tudo na nossa vida, né? Nada vem de mão beijada A gente tem que ir atrás A gente tem que correr A gente tem que fazer o nosso melhor A gente tem que primeiro colher Ou plantar para depois colher, né? E nesse caso a gente tem que dar As condições básicas Para que a vaca possa produzir leite, né? Então o que a vaca precisa para produzir leite? Não dá leite Para produzir leite Outra pergunta que eu queria que vocês refletissem um pouco Então para produzir leite a vaca precisa de conforto E o que é conforto para uma vaca? Quando a gente pensa em conforto para a vaca É o que? Ela está lá tomando um sol de férias Na beira do Rio São Francisco Igual a mãe d'água Ao Iara Lá nas margens Do Rio São Francisco Em Petrolina, né? Ali que coisa linda Ou então estão assistindo Um pôr do sol Lindo desse Aí vendo a ponte Petrolina e Juazeiro Até antes da palestra aqui Eu estava ouvindo a música de Luiz Gonzaga, né? Petrolina e Juazeiro E eu gosto muito de Petrolina E de Juazeiro Conheço bastante essas cidades Inclusive tenho familiares aí Minha noiva mora aí E eu gosto muito dessa região E é uma região muito bonita É uma região muito rica Região de pessoas muito boas Então eu gosto bastante Então conforto, pessoal Ele é bem-estar Então como a vaca produzir Ela precisa estar em conforto E ela está em conforto Quando ela está em bem-estar E o que é bem-estar, professor João Melo? Bem-estar animal Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, né? Em 2013 Bem-estar animal é como um animal Responde às condições em que vive Sendo considerado alto grau de bem-estar Quando está bem-nutrido Saudável Confortável Seguro Capaz de expressar seu comportamento natural E se não estiver sentindo dor Medo ou angústia Tá certo? Então aqui a gente observa Que é quando ele está Num estado que ele se sinta bem Num estado que fisicamente E psicologicamente ele está bem Porque todos nós também Para nós seres humanos Estarmos em bem-estar Nós temos que estar Com uma condição de saúde, né? Com um bem-estar Saúde física Mental E social também E o social também Influencia nessa questão psicológica Para as lacas A gente vai falar aqui Ao decorrer da palestra Tá certo? E falando de bem-estar Não tem como falar de bem-estar Sem falar das cinco liberdades E as cinco liberdades, pessoal É uma forma que o Comitê de Bem-Estar De Animais de Produção Que desde a década de 60, 70 Liderados pelo professor Brambell Começaram-se pesquisas Avaliando a produção animal E foram vendo que os animais Eram produzidos de forma muito ruim Muito sofrimento para esses animais Mas somente em 1979 Já tinha alguma coisa Já das cinco liberdades Desde a década de 60 também Só que somente em 1993 Na Inglaterra Que foi decretada mesmo Que foi espalhada Internacionalmente Aceita pela Associação Mundial De Veterinária As cinco liberdades E hoje ela é amplamente divulgada E aplicada As cinco liberdades É uma forma também Da gente mensurar O grau de bem-estar Desses animais Então os animais Têm que ter essas cinco liberdades Para que eles possam viver bem Liberdade fisiológica Liberdade sanitária Liberdade psicológica Liberdade comportamental E liberdade ambiental Tá certo? Então nós vamos falar Uma por uma aqui A importância dela Para a produção de leite Então liberdade fisiológica Nada mais é Que a liberdade nutricional É quando os animais Estão livres de fome E de sede Tá certo? Então o que isso quer dizer? Que os animais Principalmente A gente está falando Do gado leiteiro Mas principalmente Vamos focar aqui Na categoria Vacas em lactação Tá certo? Por quê? Porque é o carro-chefe Da pecuária leiteira É a mãe da pecuária leiteira Sem a vaca Sem a vaca Sem a vaca não tem o leite Não tem nada Não tem bezerro Não tem reprodução Não tem nada Claro que tem algumas Algumas particularidades Em cada categoria Bezerro Vacas secas Reprodutores Enfim Mas aqui a gente vai focar Mais na questão Das produtoras de leite Das vacas em lactação Principalmente Tá certo? Então elas tem que estar Livres de fome E de sede Porque isso altera A fisiologia dela É uma liberdade Que para manutenção Da vida Uma necessidade básica Fisiológica Tem que ter alimento Tem que ter nutriente E o nutriente Não só vem Da comida Da pastagem Ou da ração Vem também da água Então ela tem que ser Bem nutrida E hidratada Tá certo? Comer em quantidade E qualidade Tá certo? Beber água Em quantidade E qualidade E o que seria Essa qualidade E quantidade? Quantidade Pessoal Quando a gente fala É aquela quantidade Que vão Que vai atender As necessidades Nutricionais Desse animal Para a sua categoria Para a sua fase De lactação De produção O seu nível De produção Porque ela tem que ter A sua manutenção E também O seu nível produtivo Então vacas leiteiras Elas tem que ingerir Uma quantidade De nutrientes Proteínas Carboidratos Energia Gorduras Que vão Fazer com que ela Consiga se manter Saudável E consiga produzir Expressar o seu potencial Máximo Se não Se a vaca não come Ela não produz A vaca produz O que come Tá certo? E da mesma forma É a água Ela tem que ingerir água Numa quantidade Que vai hidratá-la Que vai dar condições A ela Ter esse metabolismo Digestivo E produtivo Correto Tá certo? E que ela também Consiga se manter Bem Na questão da comida Saciada Sem fome Sem estar com esse Estresse causado Pela falta de alimentação Ou por uma Privação de alimentos De nutrientes Que às vezes faltam Tá certo? Devido à quantidade E também a qualidade Dessa alimentação Tá? E a água também Se a gente está Numa região muito quente Principalmente Ou se é uma vaca De alta produção Uma vaca pura Taurina Né? Uma vaca holandesa Ela precisa de uma Quantidade de água maior Quantidade E qualidade O que seria essa Qualidade dessa água? Seria água limpa Água potável Uma água fresca Tá? Vaca não gosta De água gelada Tá certo? Pessoal Ela gosta de uma água Relativamente quente Então seria Mais ou menos aí Na temperatura De 22 a 26 graus Celsius Uma temperatura ideal De ingestão hídrica Pra ela Tá certo? Nem muito quente Nem muito fria Tá certo? Em alguns locais Que é muito frio Temos que fazer Uma forma De aumentar A temperatura Dessa água Pra que seja Favorável Pra ela ingerir Ainda mais Porque você pensa No metabolismo É um animal Homeotérmico Ele precisa ingerir Ali Uma água Mais ou menos Na temperatura Do corpo Para que isso Não afete Também A qualidade Ruminal Tá certo? Os micro-organismos Ruminais O micro-ambiente Ruminal Tá certo? Que vai estar Mais ou menos Na temperatura Corporal Do animal 38, 38,5 Ali Dependendo do grau Mas claro Que a água Ela também Ela vai fazer Esse processo De refrigeração Do animal Tá certo? Então essa temperatura Ali E pra ela Ela tem Essa maior Palatabilidade Pela água Ela prefere Essa água Entre 22, 26, 25 Graus Celsius Tá certo? Se for muito gelada Ela vai beber pouco Estudos mostram Que vaca Quando vai ingerir Água gelada Ela bebe pouco Ela vai chegando ali Só bebendo aos pouquinhos E você pensa Uma vaca De alta produção Ela deu ali 20, 30 quilos De leite E ela depois Já ela tá com sede Ela produziu Ela andou Ela caminhou Enfim Ela precisa Repor essa Essa quantidade Hídrica perdida E até pra continuar Sua mantença Ela não vai ingerir Corretamente Porque Tá gelado aquilo ali Então Tem que ser uma coisa Que seja Agradável a ela Outra coisa da água Que seja perto Das instalações Tá certo? Ou dentro mesmo Das instalações É muito bom Em galpões Em currais De ordenha Que tenham-se ali Depois Da ordenha Uma pista de alimentação Um local onde a vaca Vai ficar em pé Já prevenindo Casos de mastite Tá certo? E também Porque se ela Tá com o canal Do teto aberto Se ela Deita no chão Se ela Isso ali pode Predispor A micro-organismos De forma ascendente Que entra no teto E causar uma infecção Na glândula Na inflamação E ali também Já vai recorrer Essa necessidade Então a vaca ali Ela trabalhou A recompensa dela É comer alguma coisa E beber água também E que não seja muito longe Desse local Tá certo? Então como comida Vaca O mais natural possível É pastejar É você soltar ela No piquete Que tem uma boa cobertura vegetal Um pasto de qualidade Na altura Recomendado Para aquela pastagem Tá certo? Pastagem muito velha Ela não tem tantos nutrientes Ela tem muita fibra Mas ela não tem tantos nutrientes Como uma pastagem Na idade correta De pastejo Pastagem muito nova Tem muita água Não tem tanta fibra E pode causar Distúrbios digestivos Também nesses animais Tá certo? O arraçoamento também Se eu for fazer arraçoamento Dependendo dos animais Para manter As exigências nutricionais Eu tenho que arraçoar Então esse arraçoamento Tem que ser de qualidade Uma quantidade Necessária Para todos os animais Os coxos É muito importante Que esses coxos Eles sejam Em tamanhos adequados Para todos os animais De forma homogênea Conseguirem Chegar ao coxo E conseguirem Se alimentarem Corretamente Tá certo? E aí a gente já fala Também de grupos Homogeneização de grupos Vacas com idades iguais Vacas da mesma categoria Do mesmo local Não misturar muito Vacas e novilhas Que pode ter a dominância De vacas mais velhas Brigar com essas novilhas Não deixar elas chegarem A coxo Tudo isso a gente tem Que observar Tá certo? E quando eu vou fazer Lançar a mão De adicionar Suplementação Ração Para essas vacas Eu tenho que também Fazer isso gradativamente Porque de duas a três semanas Ou até quatro semanas Eu vou gradativamente Aumentando Essa concentração Essa quantidade Desse alimento Porque senão Eu posso causar Algum desubjetivo Nos casos Acidose Ruminal Tá certo? Porque os microgrindos Ali ele tem que Se acostumar Com esse novo alimento Que vai mudar A alteração pH Vai mudar também As características Fermentativas Ali naquele ambiente Ruminal Tá? Eu tenho que suprir Em quantidade E qualidade Para evitar que meus animais Fiquem desnutridos Imagina uma vaca No estado corporal Desse aí Abaixo de dois Ela está magra Bastante magra Esquelética Ela não tem manutenção Para ela Como é que ela vai Produzir leite Ainda Leite para sua cria Enfim A cria também Tá magra Então tem que estar Em escolha De condição corporal Bom 2,5 3 E também não pode Ser muito gorda Também uma vaca Muito gorda O excesso de comida Também Vai causar Um excesso De gordura Nesses animais Isso vai Dar interferência No metabolismo Hormonal Nesses animais Não vão conseguir Ciclar corretamente Não vão conseguir Vão passar um tempo De serviço maior Isso é Prejuízo na pecuária Leiteira Isso também Não é favorável Ao bem-estar dela O animal Vai ter mais calor Vai gerar mais Estresse térmico O animal Vai sofrer mais Tá certo E a questão da água Como eu falei Um local Um coxo Um local Que seja água corrente Água limpa Potável Água na temperatura ideal Com o espaço Que elas consigam Ingerir essa água Tranquilamente Rapidamente Fazer essa ingestão Da água Tá certo É bom também Esses coxos Que não sejam Muito fundos Que elas consigam Ver o fundo Porque vaca Não é porque Vaca é animal Que tem que ser Aquele barreiro Que tem que ser Não Tem que ser Uma água de qualidade Até um amigo meu Doutor Emílio Sarmento Ele sempre fala A água Para a vaca Tem que ser A água Que a gente Também tenha Coragem De beber Tá certo Porque Só porque É mal A gente tem Que dar Qualquer água Não E a água Para ela Para a manutenção Da vida Para ela Produzir um leite De qualidade Também Tá certo Aqui Essa foto É aqui Na região De Manaus Presidente Figueiredo Um projeto Que eu fiz Com os alunos Avaliando A característica Da pecuária leiteira Da região E aí a gente Vê que não Precisa ser Uma coisa bonita Não precisa ser Uma coisa cara Tem que ser Funcional Então aqui O produtor rural Ele cortou Um tambor Ali Vários tambores E colocou Debaixo das árvores Num local agradável Isso aqui Era em pleno Meio dia Mas aqui Esse local Estava bem fresquinho Agradável Abaixo de uma produção De rambutã Que é uma fruta Típica da nossa Região aqui Amazônica E as vacas Estavam ali Tomando água fresca Ele fazendo questão De ir lá Colocar água Para elas O gado tranquilo O gado bem Cuidado Tá certo O gado em bem estar Então uma água De qualidade Uma água limpa Num tambor fácil De ser higienizado Num local Então não precisa Ser bonito ou secado Tem que ser funcional Tem que ser higiênico Tem que ser Tem que fazer A sua função A função corretamente Tá certo pessoal Então A partir da Liberdade fisiológica Lembra da hierarquia Da necessidade da vida O animal primeiro Precisa de Se alimentar Mas ele precisa Se alimentar Para se manter bem E se manter saudável Então a liberdade sanitária É aquela que Quando o animal Vai ficar livre de dor Perimentos E doenças É a gente cuidar Da saúde do animal Tá certo Imagina vocês Quando vocês estão doentes Vocês conseguem Trabalhar corretamente Vocês conseguem Estudar corretamente Vocês conseguem Interagir corretamente A vaca também não Vocês conseguem Namorar corretamente Namorar consegue O ser humano Pode estar Doente Para algumas coisas Mas o animal Isso tudo Interfere Tá certo Na sua saúde Isso vai fazer Com que o animal Ele não Consiga expressar Seu potencial produtivo Não vai conseguir Ter um cio correto Não vai dar Um leite de qualidade Então a gente Tem que cuidar Da saúde desse animal Deixar ele livre de dor Porque é dor Causa estresse O animal com estresse Vai diminuir A produção leiteira O animal se tiver ferimento Isso pode predispor A outras doenças E ele doente também O animal não é Não pode estar Em lactação Dependendo da doença Que estiver ocorrendo com ele A gente tem que tratar Esse animal primeiro Para ele poder produzir Tá certo Então aqui A gente tem que fazer Um cuidado Do exame geral Desse animal Seja Na inspeção Na palpação Na escutação Exame físico Geral Coletar Sempre estar fazendo Checados nesses animais Tá certo Seu sistema digestivo Enfim Também fazer um exame Obstético Desses animais Aqui é meu amigo Alonso Fazendo palpação retal E observando Como é que está O exame ginecológico Interno desses animais Vendo viabilidade fetal Sempre tem que estar Acompanhando vacas Quando estão presas A gente tem que fazer Esse acompanhamento Pré-natal também Tá certo Evitar O estresse Metabólico Materno Que isso também Vai trazer Grandes prejuízos Ao feto Tá E consequentemente Ao bezerro Ele vai nascer Mais fraco Ele vai ter Vários problemas Eu tenho até Uma palestra Quando eu falo De cuidados Com bezerros neonatos O quanto O quanto o estresse Metabólico Materno Ele causa prejuízo Na saúde Dos bezerros neonatos Se vocês quiserem ver Tem lá no meu canal No YouTube Tá certo Então assim A gente tem que cuidar Porque é o futuro Da criação E como é que vai ser Essa lactação De um animal Que a gente não tem Esse cuidado Pré-natal Certo Então cuidar também Como a gente fala Da inspeção Sempre tá olhando Porque às vezes Não tem uma coisa Muito aparente Mas ela tá com uma lesão Ali que tá causando dor Se ela tá com dor Isso aqui já vai diminuir A sua produção Olha aqui Uma lesão grave Ali Entre virilha Ali perto do obre Tá certo Olha lesão em teto Também Então isso aqui Tudo prejudica o animal Isso causa dor Isso causa sofrimento O animal A gente tem que livrar ele De isso Então tá sempre Fazer o exame Também Mais específico Da glândula mamária A gente tem que estar Sempre atuando Local né De forma global Mas também específica Na nossa No nosso animal Que é de aptidão leiteira Tá certo pessoal Porque esse daqui Senão pode Trazer prejuízo Pro animal A gente tem que lembrar Que é um ser vivo A gente tem que cuidar Da vida dele Então a liberdade sanitária Ela tem que também Tá aqui Bem Asegurada Pra esses animais Tá certo Liberdade psicológica Pessoal Então o que é isso É quando o animal Tá tranquilo Você vê esse campo De vaca aqui A maioria deitada A vaca só vai deitar Quando ela tá tranquila Quando ela tá alimentada Quando ela não tá Com calor Quando ela tá bem Tá certo Até o estresse térmico Também influencia nisso Tá Se ela tiver com muito calor Ela não vai deitar Porque na pastagem Porque ela vai ali Isso ali vai ser um local Mais quente pra ela Ela vai ficar de uma forma Que ela consiga trocar Mais calor Ela vai procurar uma árvore Ela vai andar Ela vai ficar inquieta Então quando você vê Um animal tranquilo Alimentado Ruminando Ele tá livre De medo De sofrimento E de estresse Então quando ela tá ali Junto num grupo Que ela se sinta bem Tá Aqui ela tá com essa Sua liberdade psicológica Sendo atendida Tá certo Então isso é muito importante Também E a liberdade comportamental Que é quando o animal Tá livre Pra expressar Seu comportamento natural Então Atrelada à liberdade psicológica Ela vai estar aqui Sendo vaca realmente Ela vai estar ruminando Ela vai estar pastejando Ela vai estar interagindo Com as amigas dela Ela vai estar brincando Tá certo E ela vai estar sem medo Sem nada E ela vai estar livre Pra expressar Se eu sou uma vaca Com medo Estressada Ela não Vai ruminar Ela não vai conseguir Ficar tranquila Você vê Ela muito atenta Muito ativa Muito Nervosa Agitada Mas quando ela tá tranquila Ela expressa Seu comportamento natural Tá certo E a liberdade ambiental É aquela Quando ela fica Livre de desconforto Tá pessoal Quando ela tá aqui Em um local Que ela se sinta bem Pra estar livre De medo De estresse De sofrimento Tá Quando ela tá Livre Pra expressar Seu comportamento natural E quando ela tá Num ambiente adequado Junto com um grupo adequado E esse ambiente Pessoal Não vão trazer prejuízo Que vai causar Desconforto no animal E eu pergunto Outra coisa pra vocês O que é que causa Mais desconforto Pro animal Falando do ambiente Né Principalmente Pra vacas leiteiras O que vai causar Mais prejuízos Né É um local Muito sujo É um local Olha Cheio de lama Isso aqui pra vaca Não é Não é confortável Você queria ficar Assim Muito tempo Ali em pé Numa lama Isso predispõe A problemas de casco Então já interfere Na liberdade sanitária Também Tá Aí fica aqui esperando Pra entrar no curral Embaixo de chuva Ou sol Uma lama danada Dessa Outra aqui Tá até Quase Cobrindo a vaca Isso aqui é uma coisa Totalmente desconfortável Pro animal Ainda pode predispor Problemas podais Problemas Na glândula mamária Né Mastite Tá E animais com problemas podais Né Devido a esse problema Em ambientes Que não são satisfatórios Olha o animal Como é que fica a posição dele A vaca totalmente arqueada Jogando seu peso Pra o membro Pra os membros torácicos Né Diminuindo O peso no membro Posterior Porque ela possivelmente Tá com lesões No casco ali Que ela não consegue Ficar em pé E quando o animal Tá com problema de casco Ele não consegue Ficar em pé Ele sente muita dor Não consegue andar Corretamente E às vezes Ele chega no estágio crítico Que ele deita no chão Tá Ele fica deitado Ele fica pedindo socorro Pra ajudar Isso aqui foi um caso Que meu amigo Alonso Acompanhou Tá Então você vê aqui O quanto isso traz Sofrimento pro animal Tudo por conta Do ambiente Não cuidado E também Às vezes É Uma falta de uma assistência Médico veterinário Correta Uma falta de uma inspeção Correta Pra já Tratar logo esse animal E não deixar Que ele chegue Num sofrimento desse Tá certo pessoal Vacas quando estão Com muito problema Então ela deita Isso é uma forma Da gente observar Se os animais Estão num ambiente Agradável pra eles Se eles não estão Tendo problema Num ambiente muito sujo Nem nada E também Se você chega Numa vaca E ela tá toda machucada Com escaras de decúbito Por que que essa vaca Tá deitando tanto Por que que essa vaca Tá com dificuldade De levantar Tá se machucando Será que ela tá Com algum problema Locomotor Então isso já é uma É um sinal É Um sinal físico Que vai mostrar pra gente Que ela tá com alguma alteração Na sua fisiologia Então seu Sua Seu comportamento Né O seu bem estar Tá sendo alterado Aqui A gente tem que observar Bastante né Falando de afecções Cordais Então causa muito Muita dor E a dor é desconforto Né Totalmente desconfortável Com isso Vai diminuir A produtividade Desses animais Vai ter muitos gastos Com medicamentos Em mão de obra especializada Não é todo mundo Que sabe tratar Afecção podal Tá certo pessoal Tem colegas aí Eu tenho colegas Médicos veterinários E tecnicos Que só trabalham Com afecções podais Tá Vai ter um descarte Prematuro Desses animais Às vezes a vaca Tinha um potencial Aí de ter 10 anos Produzindo Aí com 5 Com 4 anos Ela é descartada Por uma Afecção crônica E sem condições De tratamento Tá Você vai gastar Também repondo Animais No local Desse animal Que foi descartado Então Além dos prejuízos Intrínsecos Ao animal A saúde E o bem estar Do animal Também tem os prejuízos Econômicos Tá certo Quando a gente fala Prejuízos econômicos Um estudo aqui De 2006 Tem um tempinho Mas mostra Que naquela época Já era de 352,54 reais O custo de uma vaca Com afecção podal E eu pergunto pra vocês Isso é pouco Não é Quando a gente fala De medicina De produção Quando a gente fala De produtividade De produção Animal A gente tem que Reduzir os custos Para que a diferença Vai ser o lucro E aí se na produção Não conseguir ter Essa diminuição De custos Além do prejuízo Ao bem estar Do animal Esse prejuízo No bolso Do proprietário Isso aqui vai ser Um problema Para o setor Para a atividade E muitas das vezes O produtor Ele acaba saindo Da atividade Porque está gastando Bastante Tá certo Então a gente Tem que estar sempre Inspecionando os animais Isso faz parte Da liberdade sanitária Tá certo Casqueando Fazendo casqueamento Preventivo Desses animais Tá certo Isso aqui tudo é Medidas preventivas Tá E cuidar No ambiente também Que o ambiente Seja um ambiente seguro Para os animais Andarem corretamente Tá Outra coisa que o ambiente Traz muito prejuízo Aos animais Principalmente É o estresse térmico Tá pessoal Então o estresse térmico Ele causa um grande prejuízo Aos animais Porque faz com que esses animais Eles percam Muito Eles sofram muito Com esse estresse térmico O que é estresse térmico? É uma condição Em que a produção de calor Pelas vacas Supera sua eliminação Então é quando ela está tendo Mais calor Do que ela está conseguindo Eliminar esse calor São animais homeotérmicos São animais de sangue quente Animais que estão Produzindo calor Normalmente Quanto maior a produção Desse animal Maior Mais rápido Maior esse metabolismo Isso gera mais calor Com isso Além dos fatores intrínsecos Tá No período de lapitação E tudo Mas imagina também Um animal desse Já num local mais quente E falando de local quente Daqui a pouco A gente vai falar Em alguns locais A gente tem que levar Em consideração O índice nos locais De temperatura e umidade Então quanto maior A temperatura E maior a umidade Isso com certeza Vai trazer maior calor Maior estresse térmico Para os animais Então a gente tem que estar Ciente do ITU Ou na sigla em inglês THE Porque isso aqui Vai influenciar muito Na qualidade do bem estar Desses animais Então o animal Ele tem que ficar Numa faixa Aqui os estudos Antigamente falavam Que até Esse ITU de 72 Era aceitável Hoje já baixou Para 67, 68 Então tem que ficar Abaixo de 68 O ideal é abaixo de 68 E você vê nesse gráfico aqui Esses quadrinhos Brancos aqui De um lado é temperatura Então 26 graus De temperatura E uma 26 graus Isso aqui Para animais mais apurados Na produção leiteira Animais até Possivelmente mais Taurinos aqui Eles vão sofrer mais Quanto maior a temperatura Então se for só Pela temperatura A partir de 27 graus 26,5 Já começa a sofrer Estresse térmico Tá certo? E em relação A umidade Aqui estamos falando De zero Só da temperatura Mas vamos colocar Aqui 22 graus Mas a umidade relativa Do ar em 45 Em 40 Em 45 Já Tá Causando algum estresse Esse aqui é o limite Do estresse A frequência de respiração Ela vai exceder 60 batimentos por minuto Que é o fisiológico Vão ter perdas Reprodutivas detectáveis E a temperatura retal Vai exceder também O limite fisiológico 38,5 Isso aí pode passar Então o animal Vai perder em média 283 quilos Por hora Só por causa de calor Tá certo? Então o animal De leite De produção de leite Tá certo pessoal? Zero, 200 gramas De leite Só por hora De calor Que ele passa Nesse estresse Tá? É isso Nessa faixa laranja Aqui É pouquinha Nessa faixa amara Ela é pouco Mas isso já é considerável Imagina 100 vacas Mil vacas Enfim E todos os dias Perdendo isso Né? Então as vezes Se a gente não faz Essas contas Se a gente não mede A temperatura De onde nossas vacas Estão no galpão Se a gente não vê A umidade Do local também A gente as vezes O animal tá em estresse Térmico Que a gente não tá percebendo Quando vai pra essa faixa Laranja aqui Já é um estresse Médio e moderado A frequência de respiração Vai exceder 75 batimentos por minuto Se tá aumentando A frequência cardíaca Também Isso também aumenta A temperatura Ó a temperatura retal Tá aumentando Em 39 graus Celsius Então o animal Vai perder em média Aqui por hora De calor dessa 300 gramas De leite produzido Tá? E quando é um estresse Mais grave Quando já chegou aqui Passando de 80 Esse ITU É um estresse Moderado e severo Frequência respiratória Passa de 85 batimentos por minuto A temperatura retal É 7,40 graus Isso aqui passou de febre O animal já tá aqui No estresse Já pra entrar É Num assíncone Aqui O animal já pode Ter um distúrbio Ele pode morrer Tá bom? Então assim A gente tem que estar Ciente disso Então a gente tem que Aprender isso daqui Pra saber que a temperatura Do meio ambiente A umidade desse ambiente Faz com que possa aumentar Esse estresse térmico Na minha região Aqui amazônica É muito úmido E é muito quente Então o nosso ITU aqui Normalmente é muito alto Tá? Então nossos animais Já tem um desafio maior Tá? E vocês veem aqui Calor chega a 42 graus Celsius No norte do Brasil E Manaus bate recorde Então você vê 42 graus Celsius Vou voltar lá naquele slide Vamos botar aqui Temperatura Nem nessa tabela tem Só vai até 35 35 já seria o exagero De temperatura Pros animais Tá? Então aqui Você já vê Que é grave Tá certo? 42 graus Celsius A sensação térmica Devido a umidade Vai aumentar Porque aqui É uma terra muito úmida também E aí eu fui ver Eu conheço Petrolina Essa região aí Petrolina Juazeira É muito quente também Até a mãe d'água aí Com calor Nas épocas de muito calor Muito quente Imagina as vaquinhas Isso aqui é porque Ela tá dentro da água Imagina as vacas nossas E às vezes Elas não tem uma sombra Nem nada Como é que fica O estresse térmico delas E aí eu pesquisei aqui Calor extremo no Brasil O que já foi observado? Em Petrolina Já foi observado 44,1 graus Celsius Tá? Isso aqui foi em 1963 Mas Eu já passei Alguns calores aí Em Petrolina E eu sei que Não é brincadeira não Que também Faz um calor Considerável aí Tá certo? Então A gente tem que lembrar disso A localidade A regionalidade Que isso pode trazer De prejuízo Para nós Para os nossos animais Tá certo? Para a nossa produção Tá bom? Então como consequências Do estresse térmico A gente observa aqui Nesse quadro Qual que é o impacto Fisiológico Então O animal Quando ele tá com calor Ele vai deixar de comer De ingerir matéria seca Tá certo, pessoal? Então ele deixando De ingerir matéria seca Aqui De 6 a 30% A ingestão de matéria seca Vai ser diminuída Devido ao estresse térmico Devido ao calor Tá? Então esse impacto Fisiológico O animal Ele pode diminuir Até 900 quilos De ingestão de alimento Por vaca Por ano Tá bom? Então isso aqui É muito considerável E se a vaca não come Como é que ela produz? Então decréscimo Produção de leite Vai ser de 20% Tá certo? 20% Uma vaca De uma produção média Ela vai deixar de produzir Em média 1.803 quilos Por vaca Por ano Tá bom? Então isso é muito grave Isso aqui é uma coisa Que a gente tem que estar Atento Para os nossos animais Como é que a vaca Tá sofrendo com calor Ela não vai conseguir Produzir corretamente E ela não vai conseguir Estar bem Se ela não vai conseguir Comer corretamente Não vai conseguir Produzir corretamente Tá certo? Pessoal Eu queria saber Se vocês estão Acompanhando direitinho Porque eu estou aqui Com o celular Vendo E parece que às vezes Está dando Um Um Umas paradas Eu não sei Se está ocorrendo direitinho Benedito Se puder Puder falar alguma coisa Para mim Porque eu estou Com a apresentação Toda aberta também Você fala Se está tudo ok Tá bom? Com isso também Vai ter um decréscimo Na eficiência Reprodutiva Tá? De 40 a 50% Então você vê O animal com calor 50% da eficiência Reprodutiva O animal vai deixar De reproduzir De emprenhar Tá? Aumenta até Em quase 60 dias O intervalo de parto O que é isso? É o tempo que ela Pariu Tá? Até ela Ter uma nova concepção Com sucesso Então a média Seria de 50 a 150 dias Aumentando em 60 dias Isso pode ir até 210 dias É quase Perto de um ano Aí a vaca Sem estar Prenha Nem nada Comendo Sem estar Já pronta Para o outro ano Entendeu? Então você perde Aí você quase perde Um ano Na reprodução Desse animal E aumenta Em mais de 8% No descarte Devido a problemas Reprodutivos Então você vê O quanto calor Ele traz de problemas Para esses animais Tá bom? Aumenta também A mortalidade E aumenta Na incidência De severidade Da mastite Pode aumentar Até 1,72% De mortalidade Por que isso, pessoal? O calor O animal não tá comendo O animal tá estressado Isso tudo Vai causar Mediadores inflamatórios Isso tudo vai causar Estresse Aumenta a cortisol Isso diminui O sistema imunológico Dos animais Diminuindo o sistema imunológico Dos animais O que vai acontecer? Vai ficar Suscetível A infecções secundárias Como a mastite também E os animais Podem virar óbito Então olha O quanto O estresse térmico Causa de problemas Para esses animais Certo? É um trabalho aqui De 2013 Ele observou Estresse calórico E suas interferências No ciclo de produção De vagas de leite E aí o que ele diz aqui? Que a perda produtiva Ela é maior que 10% Então corrobora Com a qualidade de 2003 Ali De 6 a 15 20% Perde a produção Tá certo? E aí também Estresse térmico Ainda pode provocar Diminuição da qualidade Do leite Menor concentração De sólidos totais Redução de gordura Proteína Minerais Além dessa qualidade Do leite ali Quantidade também Tem também Se o caso Aumento de mastite Ficou o sistema Mais baixo Isso predispõe As infecções secundárias Que podem ocorrer Com esses animais Tá certo? Então falando Não só dos prejuízos Ao animal Ainda o prejuízo Econômico Que pode trazer O custo do estresse térmico Para propriedades leiteiras Então isso aqui Foi um artigo Publicado pelo Milk Point Em 12 de maio Desse ano De 2020 Então eu queria trazer Para vocês aqui O que ele mostra Que no contexto do estresse térmico A falta de conforto Olha o que a gente Está falando aqui bastante O conforto para os animais As vacas Mostram os nossos erros De maneira clara Seja com queda Da produtividade Aumento da taxa De mortalidade Aumento dos casos De doenças Doenças de casco Mastite Queda no desempenho Reprodutivo Enfim Tudo isso aqui Vai ter um decréscimo Devido ao estresse térmico Que às vezes A gente nem está Observando isso Então para a gente ver Uma fazenda Com 50 vagas Em lactação Vai perder em média 23.287,50 reais Por ano Isso considerando Os valores Do leite em 2019 Está certo Então aqui pessoal Isso é considerável 50 vagas Em lactação É uma propriedade Pequena E o cara perder Quase 24 mil reais Por ano Só devido ao calor E às vezes Ele nem está vendo isso É muito Isso aqui Talvez seria O lucro do produtor Tá Então Se a gente está vendo Que tem fatores intrínsecos E fatores extrínsecos Os restrintos são o ambiente Que como é que deve ser O ambiente desses animais Outro artigo do Milk Point Aqui Muito importante É mostrar aqui O conforto das vacas Criadas a pasto A importância da sombra Então vaca tem que ter sombra E água fresca Quem é que não gosta A vaca também gosta Então mesmo Quando ela vai lá Para o Rio São Francisco Banhar junto com as amigas Ela bota seu maiozinho Bota seu óculos Ela fica debaixo De um sombreiro Ela fica numa sombra Então a vaca Precisa de sombra De água Tá certo Para ela se manter bem Tá Então isso aqui Na nossa região De Iranduba Aqui na região Próxima de Manaus Animais estabulados Se você tem condição De estabular Animais gir puro O gir Animal indiano Ele tem uma resistência Ao calor Mas se você Como é animal De alta produção leiteira Para a raça E tudo O animal que tem Um alto metabolismo E tudo Ele tem que ser Esse cuidado com o calor A nossa região é muito quente Tá certo Nas regiões das cachoeiras Em Presidente Figueiredo também A vaca vai para a cachoeira Não Mas ela vai para debaixo Do pé de manga Junto com as amigas delas Então aqui ó Essa daqui Estava em pé aqui Debaixo do pé Debaixo do pé de manga A amiga dela estava deitada ali Já estava confortável Isso aqui era uma hora da tarde Imagina o calor que estava Mas ela vai procurar uma sombra Então tem que ter sombra Para os animais Se eu não tenho sombras naturais Eu tenho que providenciar Uma sombra artificial Fazer sombrite Para essas vacas Olha aqui o jeguinho Ali debaixo do sombrite Para evitar esse calor Esse estresse térmico Porque isso aqui É ruim para qualquer um Ninguém gosta de ficar No calor Não é? Esse aqui é um aluno meu Diego Ele estava ali também A gente estava nessa aula prática Nessa visita técnica E estava muito quente Então todos nós Fomos para debaixo do sombrite E a gente não estava Aguentando calor Então para os animais Também é assim Tá certo pessoal? Então instalações Em galpões freestyle Ou composto barn São locais que vão trazer Uma melhor conforto Para esses animais Você vai ter um cuidado melhor Os animais vão se sentir bem Tá certo? A gente também pode Melhorar esse ambiente Umidificando esses animais Dando banho Então tem que ser um banho Que vai realmente Molhar esses animais Uma gota de água Que vai chegar A pele dos animais E depois desse banho Eu tenho que lembrar Eu tenho que ventilá-los Porque tem que ser água Vento E tem que ter um tempo Considerável Ali uns 5 minutos Contínuos Várias vezes ao dia Dependendo da temperatura Local Porque se não Se eu só jogar água Eu criei a umidade E a temperatura Está muito quente Ali naquele galpão O ITU vai aumentar Então eu não fiz nada Eu fiz foi Causar mais estresse térmico Agora quando eu banho Os animais Quando eu umidifico E eu coloco o vento O vento ali Ele vai fazer com que Diminua esse calor Desse animal Tá certo? E por um tempo ali Constante Aquilo vai fazer com que o animal Fique refrigerado Fique mais confortável Tá certo? Ou às vezes Se eu não fizer isso Pelo menos ter os ventiladores Exaustores ali Para dar uma melhorada Nesse local ali Tá bom? Mas eu não tenho essa condição É a pasto e tudo Então o que eu posso fazer? Integração, lavoura, pecuária, floresta Criar os animais É numa área de bosque Onde você planta Árvores ali Para esses animais Ficarem confortáveis Tá certo? Ah, na minha região Não tem como Nem nada A gente tem que Dar um jeito de improvisar De melhorar Não precisa ser caro Não precisa trazer Estrutura metálica Nem nada Eu tenho que fazer Uma coisa funcional Nem que seja de palha Mas tem que ter um local Para os animais Ficarem tranquilos Aqui as vacas Tem várias vacas Várias deitadas Então isso mostra Que ela está Em um local tranquilo Que ela está Em bem estar E água Não esquecer Tem que ter água À vontade Disponível para os animais Próximo das instalações A vaca A vaca não tem que andar 10km Para ir beber água Senão isso aqui Vai causar muito prejuízo Para ela Ela vai gastar Muita energia Ela vai causar Vai gastar Vai produzir mais calor Tá bom? Então tem que evitar isso Tá certo? Então tem que fazer Com que esse animal Beba água Água de qualidade Em quantidade Tá certo? A gente já falou ali Que quantidade Uma vaca bebe Em média De 80 a 200 litros De água Por dia Pessoal Ah professor Na minha região É muito seca Não tem água Então a gente tem que procurar Tem que dar uma condição De água para ela Para ela se manter hidratada Para ela conseguir produzir Para ela se manter em bem estar Mas eu também posso fazer Uma adição De suplementação De alimentos Que também vão reduzir Esse calor Que vão ajudar Nesse metabolismo hídrico Também Como é o caso Da ingestão de palma Tá? A palma Ela tem Uma grande concentração De água Carboidratos Subluvens também ali Que vão dar energia Para o animal E isso também já hidrata E nutre bem o animal Outra coisa Eu também posso fazer A adição de leveduras Tá? Suplementando essas vacas Na alimentação delas Na ação delas Que vai fazer com que elas Diminuam Esse estresse térmico Essa termogênese também Tá bom? E outra coisa Como a gente fala Intrínseco ao animal É eu também Trabalhar com raças Especializadas Com animais Que resistam mais ao calor Animais indianos Eles são animais Que tem essa maior resistência Então o gir É um exemplar Que tem essa Boa resistência ao calor Só que a gente Tem que ter animais Que vão ter Uma boa aptidão Produtiva também Então a gente Traz o holandês Mas o holandês Por ele Vem da Holanda Ele não tem Essa boa Resistência ao calor O que a gente faz? A gente cruza O gir Com o holandês Vai dar o giro Vai dar o giro Então o meio-sangue O F1 Ele é excelente Para resistência ao calor Quanto mais apurado Também o giro-holandês O 5 oitavo gir O 3 oitavo holandês Ele resiste Mas a gente observa Na prática Que muitas das vezes O meio-sangue As F1s De gir com holandês Ele tem uma maior resistência Ao calor E a raça giro-holando Que é o puro sintético Ele é responsável Por 80% Do leite produzido No Brasil Então por meio Dessa heterose Essa raça Consegue aliar Característica de alta Produção do holandês Persistência na lactação Rusticidade Vindo do giro Produzindo bem No calor do nosso país Então em todo o país A raça giro-holando É a que leva O nosso leite Tá certo? Dá pra gente produzir ela E a gente deve Diminuir todos os fatores Que influenciam O bem-estar Das vagas leiteiras Pessoal Então esses fatores Que a gente acabou de falar São os fatores Que vão influenciar Atingindo as suas liberdades E aí não só Esses fatores extrínsecos Ambientais A gente tem que lembrar Também Que tem fatores Que fazem parte Do nosso manejo De tratamento Então o manejo De rotina Para os animais Vaca gosta de rotina Independente Se é Um local De uma alta eficiência Produtiva Altamente tecnológico Ou um local Mais rústico Uma menor produção Tem que ter Um manejo Correto Eficiente Uma rotina Boa E tem que ser Um manejo Com carinho Com cuidado As vagas Prestem atenção E as pessoas A gente tem que Focar nas pessoas As pessoas Elas tem que Tratar esses animais Da melhor forma Possível Tá? Então a gente tem que Investir em recursos Humanos Que eles saibam Tratar com paciência Que eles saibam Lidar com esses animais Corretamente Com higiene Tá? Tá certo? Tem que ser Um trabalho Trabalhar com ordem É muito difícil É muito desgastante É um trabalho Diário Sete dias Por semana Então também tem que ver Se consegue fazer turnos Se você consegue Dar uma qualidade de vida Também pra esse ordenador Porque se ele estiver Estressado Como é que ele vai Tratar bem a vaca? A vaca não tem culpa De ele estar Estressado Às vezes ele vai Descontar ali nela Então a gente tem que Cuidar dele também Tá bom? E não tem que ter Nojinho nem nada não A gente tem que ir lá E ordenhar As mulheres também Tem que nos ajudar E pensar Primeiro na vaca Porque vai ordenhar Ela vai toda Bonita Arrumada Mulher nunca deixa De ser bonita E arrumada De qualquer forma Ela é Mas pra ela ir ordenhar Ela tem que estar Também Homem ou mulher Tem que estar Com a vestimenta Adequada Padronizada Também pra não ter Influências Alterações comportamentais Pra esses animais Tá certo? E a gente observa também Que as mulheres No agro As mulheres na ordenha Elas tem o maior cuidado Que nós homens Então Obrigado mulheres Por nos ensinarem A sempre trabalhar melhor Vocês são excelentes São fantásticas A gente tem que ter Essa sensibilidade Num cuidado maior Com os animais Com a higiene Com tudo Tá certo? E a família toda Ela tem que estar Envolvida com isso Desde criança A gente tem que ensinar Como tratar bem Os animais Você vê aqui Os pais já ensinando Os filhos Porque daí Eles vão crescer Pessoas que vão Tratar bem os animais E vão tratar bem Também outras pessoas E com isso Sempre vai ter Um tratamento bom Os animais vão agradecer Porque eles vão ter Pessoas que vão Ter essa sensibilidade De eu tratá-los bem Tá certo? Então aqui Quando trata bem Vira uma amizade Você vira Tem uma comunhão Tem a confiança Porque tem memória Afetiva positiva O animal precisa De estímulos positivos Se o animal tiver Estímulos negativos Ele vai se sentir Muito mal Ele não vai conseguir Estar bem Em bem-estar animal Para poder produzir Corretamente Tá certo? Então quando ele tem Essa confiança Com o seu tratador Ele se sente bem Ele produz bem Tá certo? E como considerações finais Eu queria Antes passar um Um filminho Para vocês aqui Bom, então Para a gente fazer As considerações finais Pessoal Eu ia mostrar um Videozinho para vocês Que eu fiz Sobre As cinco liberdades Animais Na prática Tá certo? Tem lá no meu canal Do YouTube Quem puder assistir lá Depois Ver as cinco liberdades Na prática Tá bom? Mas é um vídeo De um minuto e pouco Mas não deu Caiu aqui Travou a conexão Enfim Mas como consideração final A gente tem que entender Que os animais Não são máquinas Os animais Não são máquinas De produção Os animais Não são Máquinas A gente tem que tratar Isso como máquinas A gente tem que tratar Como serviço Não é só Um ser Para fazer dinheiro A gente tem que lembrar Que é um animal Senciente Ele sente O animal precisa De um cuidado maior Tá certo? Ele precisa estar Para ele produzir Corretamente Para ele viver bem Precisa estar Em conforto Porque a vaca Não dá leite Ela produz leite Mas ela só produz Quando ela está Em bem estar E quando ela está Em conforto Tá certo? Então isso é papel nosso Profissionais Da ciência agrária Produtores de leite Tratadores A gente tem que dar O máximo de conforto Possível a esses animais Tá bom? Então Quando os animais Estão em conforto Eles ficam a sorrir Claro que isso aqui É um memezinho A vaca não tem Os incisivos superiores Mas só para mostrar Que ela fica sorridente Então Quando a promoção Do conforto Ela existe É a forma mais saudável De produzir A vaca produz leite Com gosto Ficando todos a sorrir Então Primeiramente Quero pedir desculpa Por esses contratempos Da internet Mas dizer que Mais uma vez Agradeço muito Ao convite Estou muito feliz Espero ter passado A mensagem Da importância Das cinco liberdades Para a produção Da vaca de leite E fico à disposição A qualquer questionamento E também tem aí Meu canal no YouTube João Melvete Poeta E também tem o canal Poesias Tem o No Instagram Poesias com João Melvete Que eu sempre estou postando Coisa de medicina veterinária E poesia também Tá bom? Obrigado aí pessoal Valeu Parabéns professor Pela excelente Palestra Obrigado Professor Alexandre Mota Alisson Mota Elogiando A palestra do senhor Muito obrigado Fico muito feliz Tem algumas perguntas A primeira é de Rebeca Kelly Da Silva Bandeira Certo Como se mede o ITU? Certo Primeiramente queria Cumprimentar a Rebeca Ela é aluna minha Da medicina veterinária Obrigado por estar aqui Na apresentação Por estar prestigiando Ser o professor Obrigadão Rebeca Para medir o ITU A gente tem que fazer Chega no galpão Onde esses animais estão Na sala de ordenha Vai fazer a mensuração Da temperatura Com um termômetro E você vai fazer também A avaliação da umidade Você coleta esses Esses dois dados E você o cruza ali Para você ver Naquela tabelinha ali Por exemplo A minha temperatura É 23 graus Que eu achei Naquele galpão Ali naquele local E aí eu vejo Com um aparelho específico Que mede a umidade Qual é a umidade Relativa que está Naquele ambiente Está 30% Está 40% E aí eu vou Com esses dois dados Eu vejo ali Naquele gráfico Se você quiser Eu até passo Para você depois É porque eu estou Com medo de voltar A apresentação aqui E está com esse problema De internet Mas eu posso Depois mostrar Para vocês novamente Se quiser Mas você pega A temperatura E pega o valor De umidade E você cruza ali E vê onde é que ele está Se está passando Já de 68 Se está acima de 68 Isso já está causando Algum estresse Mas lembra Que a gente tem que Avaliar cada situação Como é que está Os animais e tudo E também do local O que eu posso fazer Para diminuir Esse ITU Então Eu posso Às vezes Umidificar as vacas Banhar as vacas Ali Colocar um ventilador Está certo Ordenhar as vacas Num horário melhor Menos quente Às vezes Eu estou fazendo Essa medição Meio dia E está sendo ordenada Nessa hora Então eu tenho Que transferir Para mais cedo do dia Ou mais tarde Ou fazer até Ordem à noite Dependendo de como for Está certo Então a medição É simples É você pegar O dado de temperatura E ambiente do local Cruzar eles E ver ali na tabela O quanto que dá Está certo Existe uma variação De resistência Existe alguma Variação De raça para raça Certo É assim Existem alguns estudos Que mostram Nessa parte Mais especificamente Sim Como a gente observa Animais Né Aí não falando Especificamente de raça Até de espécie Da espécie Bostauros Então eles Intrinsecamente Eles já vão ter Uma maior resistência Ao calor À temperaturas Extremas Só que lembra Que o ITU Não é só relacionado À temperatura É um Quanto maior a umidade Maior a temperatura Mas mesmo esse animal Taurino Que ele é mais resistente No caso dos animais Gir Eles também vão ter Esse estresse Térmico Quanto maior for a umidade Daquele local Como é a nossa região Amazônica Então a gente tem que Observar tudo isso Mas com certeza Animais mais taurinos Animais holandeses Animal pardo Suíço Gers Esses animais Eles vão ter O ITU Para eles Pode ser verificado Um pouco mais baixo Porque eles vão sofrer mais Com o aumento Da temperatura E o aumento Da umidade Também Tá certo Então isso é um fator Nem só ambiental É um fator Mais individual Característica de raça Essas raças Mais especializadas Ou também da espécie Se é mais taurino Ou se é bós índicos Bós tauros índicos Na verdade Alisson Mota Parabéns Pela palestra O senhor falou Que a vaca Precisa de pastejar Onde atende A liberdade comportamental Em produção intensiva E em confinamento Com fristal Com posto bar Esses tipos De sistema De produção Fere a liberdade Ô Alisson Obrigado Pela participação Aí Obrigado Pelo elogio Valeu mesmo Pra mim é uma honra Você tá aqui Você que é Exotequinista Você que é mestre E você que tá aí Na medicina veterinária Também Irmão do meu amigo Eduardo Alexandre Mota Obrigado mesmo Viu Não Não é que fere Eu acho que A gente tem que ter Um olhar crítico Alisson Pra todos os tipos De sistema Muitas das vezes A vaca Até a pasto Ela vai estar Com a sua liberdade Ambiental Sendo acometida Quando ela não tem Uma pastagem de qualidade Na quantidade correta Quando é um local Muito pedregoso Quando ela tá Debaixo do calor Como é que ela vai pastejar Naturalmente Né Então Mesmo a pasta Ela pode ter Interferências Tá certo Mas no compost barn Ou no freestyle São locais que a gente Consegue controlar Melhor Essas variáveis Tá E aí assim Lembra que a base Da alimentação Do ruminante É fibra Mesmo nesses locais Eles tem que ter Uma maior concentração De fibra Seu comportamento Natural É comer fibra É comer Capim Tá Então primeiramente Vai ser isso A sua alimentação Ela vai ter que ser Baseada nisso Né Claro que animais Mais produtivos Eles tem Uma maior concentração Aí Na sua alimentação Com concentrados Mas não vai ser isso O limitante Nesse Nesse manejo Mais intensivo Nos manejos Mais intensivos O que é mais limitante São os espaços Onde esses animais Ficam É Aglomerados Né Não pode se ter Tem que ter um espaço Correto Pra cada animal Né Uma delimitação De metro quadrado Por vaca Pra chegada Em coxo Pra chegada Em bebedouro Tá certo Um local Onde ela consiga Deitar tranquilamente Não tem um local Onde ela fica Batendo outras vacas O círculo de ar Né O fluxo de ar Dos ventiladores Exaustores Né Os humidificadores Que atendam Todos os animais Não deve ter Sol batendo diretamente Em determinados animais Então nesses locais Também É Eles podem ter O seu aspecto Natural Quando ela tem Um local Limpo Seco Um local Tranquilo Um local Onde ela está Num grupo Que ela se sinta bem Um local Que não tenha Competição Que ela tenha A comida E a água A vontade Tá certo Livre de De sujidade De excesso De esterco Livre de Desníveis Que pode também Ser ruim Para ela deitar E tudo Então independente Do tipo de exploração Pode ter As suas dificuldades Que vão trazer Prejuízos ao Bem-estar decimal Mas também tem Os seus pontos positivos Então no freestyle No composto bar Nesse sistema mais intensivo Dá para a gente Produzir Com maior Qualidade De bem-estar Possível Só que a gente Tem que também Se atentar Foi bom você falar isso Porque no Brasil A gente está Trabalhando com sistemas Intensivos cada vez mais Mas a gente copia Muito de fora E nessa Nessa cópia de fora Às vezes a gente Erra um pouco Com a questão De metragem Estruturas Tá certo Como questão de galpão Para composto bar Tem que Às vezes Você tem que ver O sentido do sol Leste-oeste Você tem que ver Questão de pé direito E tudo Para ter essa circulação De ar correta Para o sol passar ali E não ficar Às vezes pegando sol Nos animais Ou determinada parte Da instalação Então assim Dá para ter Um controle melhor Uma promoção do bem-estar Que ele vai se sentir Bem naquele local Mas Tem que avaliar Esses pontos também E a nutrição dele Sendo correta No pasto também Não adianta Eu só soltar os animais Para o pasto Claro que o natural Para ela é pastar E ela está ali Mas também já pensou A vaca é ordenhada Aqui no local E ela tem que andar 10 quilômetros Para ir beber água No meio do pasto Ela já está ali Vai causar um estresse Nela Estresse térmico Estresse calórico Déficit energético Quando ela bebeu água E voltou Ela já volta com sede E ela vai ter que Produzir novamente Entendeu? É um local Que é muito morro É um local Que é íngreme É um local Que tem muito pau Então também tem que Ver tudo isso Em cada local A gente tem que observar Os pontos fortes E fracos E melhorar eles E não precisa ser Com estruturas Como de freestyle Ou de composto barn Caras nem nada Tem que ser funcionais Se na minha área De pastagem Eu tenho que trazer De uma forma Que ela fique Mais agradável Possível Esse animal viver Dentro do local Desse também Um local mais higiênico Um local Que satisfaça Com que ela Fique bem E aí a gente Observa esse bem Desses animais O grau de bem estar O comportamento deles Se você Isso até A sanidade do animal Já pensou Dentro de um composto Que já diminui Você tem um controle Ali mais Intensivo Você está vendo Os animais Frequentemente Ali Você consegue Ter um controle Sanitário deles Mas se você Também não controlar Corretamente Os ectoparasitas Por exemplo Carrapata E mosca E tudo Isso vai causar Um prejuízo Os animais Então Tudo está atrelado Tá certo? Já perguntaram Isso para mim Em outra palestra Se tinham Um dos manejos Que seriam Melhores Eu acho que Todos os manejos Eles têm Todos os tipos De exploração Têm seus pontos Positivos E pontos negativos Mas vale Da gente saber Trabalhar com eles E melhorá-los Para que tenham Um maior grau De bem estar Tá certo? Agora Se a gente Tem condição Desses animais Terem Ser um semi-extensivo Ou semi-intensivo Como queira E ela consiga Também ter Essa capacidade De ir para a pastagem E tudo Interagir com os outros animais Melhor ainda Mas não tem problema Que as vacas Em composto Em cristal Também Se for cuidado Direitinho Se ela tem Atender Todas essas Liberdades Dela Ela vai estar Em bem estar Também Certo? Mais alguma Pergunta pessoal? Ô meu amigo Alexandre Obrigado Obrigado Vindo de você Para mim É uma grande honra De todos vocês Obrigado por estarem Aqui Prestigiando Obrigado Ana Paula Que bom Que esclareceu Algumas coisas Até assim Como eu foquei Mais nas cinco Liberdades Eu quis trazer A parte conceitual Mais aplicada Tá certo? Ô Maria Obrigado Também Fico feliz Que tenha gostado Achado didático Quis fazer uma parte Mais Mais Didática Mesmo Que a gente Processa esse conceito Mas mostrando Que é cada coisa Eu tenho lá No meu canal No youtube Uma palestra Só sobre estresse térmico Eu começo Por essa questão Da Obrigado Jarvis Por essa questão Da internet O videozinho É bem bacana Tem lá no canal Também Valeu Wendel Obrigadão Nesse caso Do espaço Por exemplo Do fistal As camas Que tem As grandes Que limitam Essas camas São padrão Para a vaca holandesa Que tem um padrão De tamanho Quando são colocados Animais girolandos É Então É isso mesmo A gente tem que avaliar Então se Tem que ver O tipo de animal Que eu tô lá Né O tamanho Desses animais E tudo Tem que ter Uma estrutura Que favoreça Esses animais Para ter um espaço De Deitar De levantar De Fazer suas necessidades Ali De ele estar Num local Confortável Então a gente tem que Avaliar isso Isso aí é uma coisa Que eu tenho observado Então no fistal Por exemplo Se a gente tem uma estrutura Para um determinado Tipo de animal E coloca outro Ele vai sofrer Com certeza Então aí tem que observar Porque como eu te falei Né Pontos positivos E negativos Mas tem que avaliar A cada A cada localidade A cada forma Que tá lá Porque senão Tudo isso Pode interferir Mesmo no grau De bem-estar Desses animais Obrigado Natália Mais alguma Pergunta Pessoal São de todo tipo De tamanho Grande Geralmente Algumas pequenas Ficaram dentro da cama É Infelizmente Então é Atentar-se Essas individualidades Alisson E observar Se é O que você pode fazer Talvez tentar Homogenizar os lodges Né E aí Nessa homogenização Um tipo de barracão Para aquele determinado Tamanho de animal Ou tipo de animal É tentar É adaptar a estrutura Para o tipo de animal Que você tem Acho que Como a gente fala Criação Primeira coisa Que a gente tem que pensar Na criação É Quando fala de estrutura Primeira coisa É comida Fazer comida Para os animais Tendo comida Depois Onde é que os animais Vão ficar Como é que eles vão ficar Até a sala de ordenha Mesmo O local de espera O local pós-ordenha Tem que ter Tem que ser tudo Dimensionado Corretamente Com tamanho E também Lembrar do grupo Desses animais Lembrar do comportamento Desses animais Porque se não Adianta também É uma Uma observação importante Né Tem que trazer vacas Para piquete maternidade Quando elas estão Perto de parir Né Novilhas A gente traz Com o tempo antes Ali Três Quatro meses Vacas Mais adultos A gente bota Obrigado Meu amor Ana Carolina Lima É minha noiva Ela mora em Petrolina Está aí com vocês Queria eu estar aí Com vocês também Então É Quando a gente fala Desses animais aí Desse local também Se eu não fazer Esse dimensionamento Também Esse manejo Com a categoria Com o tipo Se eu não faço Com piquete maternidade E aquele grupo Ele se Se acostume Se eu tenho já Um monte de vaca Ali E trago uma novilha É possivelmente Aquelas vacas Vão dominar Aquele ambiente E bate nessa novilha Ela se machuca Ela perde a cria Né Então tudo isso Eu tenho que estar A rede social Das vacas Pessoal Ela é menor Que a nossa Né Às vezes a gente tem Cinco mil Dez mil amigos No Instagram Ali As vacas Elas vão ter Uma rede social Menor O seu grupo Ali Ela vai ter Uma memória De amigas Né Eu gosto de chamar Que as vacas Têm as amigas De cem Cento e cinquenta vacas Até duzentas vacas Isso aqui é estudo Tá Não é conversa Não Isso é estudo Que mostra Que a partir Desse tamanho De rebanho Maior As vacas Começam a desconhecer Umas às outras E aí começa A dar briga Tá certo Então isso você também Tem que avaliar Em locais que tem Ordeia muito grande Se esses animais Eles Se você não tem lotes Que já sejam mais É Parceiros Amigos Que já se conheçam Quando você mistura Quando tem muito Lote muito grande Elas vão começar A desconhecer Vão começar a brigar Vão bater com a outra Ter disputa De território De local Então tudo isso A gente tem que avaliar Que isso também Influencia Na sua liberdade Comportamental Né Nós e os animais Expressamos nosso Comportamento natural Quando a gente Tá à vontade Num local Né Como é que eu vou Ficar à vontade Num local Se eu tenho O meu inimigo ali Né Se eu tenho Alguém que vai Brigar comigo Eu não fico à vontade Então a mesma coisa Para as vacas Também Tá certo Pessoal Não esqueça De assinar A lista Que está fixada Nos comentários Obrigado Meu irmão Alexandre Nada Eu fico Como eu falei Para você Né E falei aqui No início Da apresentação Para mim É uma honra Estar aqui Viu Quando você Me fez o convite E eu lhe relatei Né Que eu Estou bem ocupado Né Fim de semestre Umas correrias Aí Mas eu não queria Perder essa oportunidade Não De poder conversar Com vocês Sobre um assunto Que eu gosto muito Né Bem-estar de vaca leiteira Né Bem-estar de qualquer animal É muito importante É uma bandeira Que nós todos Médicos veterinários Ou profissionais Das agrárias Temos que levantar Temos que carregar E temos que mostrar A todos Temos que abrir ela E mostrar Que o bem-estar Está aí E não volta mais não Daqui para frente É só melhorando O Brasil está Engatinhando ainda Tá Já melhoramos muito Mas temos muito A melhorar Temos muito A crescer Mas depende de nós A cada um Em todas as nossas áreas Visualizarmos O bem-estar animal Eu dou aula De fisiologia veterinária Eu falo da importância Da fisiologia Para o bem-estar animal Eu dou aula De comportamento Bem-estar animal Os alunos veem isso Do aula de forragicultura Tem aqui meus alunos Aqui que podem falar Que eu não estou mentindo Eu falo do bem-estar animal Da importância Da forragicultura Para o bem-estar animal De uma boa nutrição Para os animais Eu dou aula De clínica buiátrica Todas as doenças O meu primeiro slide Segundo slide Na verdade É quando eu falo Quais são as consequências Daquela doença Problemas respiratórios Qual é a consequência Bem-estar animal Tá prejudicado Doenças circulatórias Bem-estar animal Tudo Porque a liberdade sanitária Tá sendo tirada Eu dou aula De higiene veterinária Qual a importância De um abate Correto dos animais Do manejo Pré-abate Qual a importância Da sanidade Desses animais Da higiene No local Se o animal Estiver em um local Muito sujo Quando a gente viu ali Instalações Com muita lama Com muita sujidade Isso não é um local Sanitizado Um local saudável Para os animais Isso fere a liberdade dele É um local desconfortável E isso ainda traz Problemas à sua saúde Deixando ele doente Então em tudo Tá envolvido O bem-estar animal Então eu Peço que vocês todos Que estão acompanhando Estudem mais Aprendam mais Sobre o bem-estar Levem isso Para vocês Em toda área que for Seja na produção Seja na clínica Seja Na parte comercial Enfim Em tudo E para todas Não é só para bovinos Animais de produção Não Para todos os animais O bem-estar Ele tem que estar Elencado com tudo Ele tem que estar ali Quando a gente pensar No animal A gente pensa em Bem-estar animal E lembra que o bem-estar animal Também está atrelado Com a saúde do animal Se o animal está saudável E está em bem-estar O ambiente está saudável E está em bem-estar E consequentemente O homem também Então o homem também Vai estar em saudável E vai estar em bem-estar E essa é a chamada Saúde única E bem-estar único Tá certo? Ninguém tem mais pergunta Em nome da Libivácio Eu agradeço O professor Pela Por ter aceito o convite E a participação Nessa palestra E agradeço a todos Também Pela interação Valeu Obrigado 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 Libivácio Estou à disposição E obrigado Meu amigo Alexandre Pelo convite Estou muito feliz Obrigado Boa noite a todos Até a próxima palestra Valeu Boa noite Feliz Natal Feliz Ano Novo a todos Se cuidem